A próxima corrida em Sarkir Pro Max será a mais emocionante do ano. Tudo começou quando Pietro Fittipaldi foi confirmado como piloto substituto de Romain Grosjean, que sofreu um grave acidente semana passada. Talvez Pietro só substitua Grosjean este final de semana, pois é possível que o francês esteja recuperado até o GP de Abu Dhabi. Teoricamente, esta é a única chance que Fittipaldi tem para impressionar as equipes, já que Schumacher e Mazep serão os pilotos da Haas ano que vem. Dependendo da performance de Pietro, talvez alguma outra equipe fora a Haas tenha interesse no piloto brasileiro, que já fez testes para a Haas ano passado e vem trabalhando muito duro nos simuladores. Não muito depois, foi confirmado que Lewis Hamilton pegou corona na segunda-feira após acordar com sintomas da doença. Isso deixou o dilema de quem iria substituir Hamilton neste final de semana. Após um dia de negociações, foi decidido que George Russell irá correr pela Mercedes no GP de Sarkir. Mesmo Russell sendo um bom piloto e já tendo feito testes para a Mercedes no passado, sair da pior equipe para a equipe de ponta será um desafio em si só. Sem o Hamilton na corrida, muita coisa já pode acontecer diferente neste final de semana. Vale lembrar que Hamilton esteve com Max Verstappen e Alex Alba no pódio. E por mais que os testes de corona tenham dado negativo para ambos, sempre tem a chance de o vírus se manifestar pouco tempo depois do teste, como foi o caso de Hamilton. E com George fora da Williams, outro piloto irá fazer sua estreia na Fórmula 1. Jack Aitken, atual piloto da Fórmula 2. Para um movimento incrível de pilotos só neste final de semana, vale lembrar que esta é a penúltima corrida do ano e a disputa pelo terceiro lugar no campeonato de construtores está mais acirrada do que nunca. McLaren tomou o terceiro lugar de Racing Point no último final de semana, que por sua vez não conseguiu contuar um ponto sequer, devido a colisão de Lance Stroll com o Daniel Kiviet, que o deixou de ponta cabeça e ao problema mecânico de Sérgio Pérez, que estava rumo ao pódio. A Renault também promete ser bastante competitiva. Daniel Ricciardo já disse algumas vezes que o clima de Bahrein ajuda com a performance do carro deles. A disputa entre as três equipes está sendo muito próxima e qualquer erro, o melhor que seja, pode afetar muito a disputa. Então, todos estão trazendo sua melhor performance. Para essa pista especialmente, a Racing Point parece ser a favorita com os motores Mercedes dentro de seu chassi empurrando o carro. Renault e McLaren vêm logo atrás. Por outro lado, a equipe do cavalo rampante, a Ferrari, está condenada a ter um péssimo final de semana. O layout de Endurance que será utilizado este final de semana é uma pista de alta velocidade, com três longas retas e pouquíssimas curvas. Ironicamente, ano passado, a equipe possuía a melhor performance em retas, chegando a velocidades incríveis, superando até mesmo o motor da Mercedes com a asa DRS aberta. E obviamente, a pista em si é algo muito interessante por si só. O tempo de volta estimado para essa pista é inferior a um minuto. A estimativa é de que seja apenas 58 segundos. Vocês conseguem imaginar como será a loucura no Qualify com todo mundo tentando pegar o vácuo de todo mundo? Será uma bagunça igual o Monza de 2019. Com todas essas variáveis, quem vocês acham que vai se sair melhor? Vocês acham que George Russell irá mostrar do que ele é capaz na Mercedes? E quem irá ficar com o terceiro lugar no campeonato? Essa corrida tem tudo para ser uma das melhores. Inclusive, você pode ser o melhor se você se inscrever no canal e deixar o seu like. Com isso, por hoje é só pessoal. Agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima. Agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima.